Oi pessoal, tava sumido né? Fiquei um tempo aí sem editar o vídeo, tava levando mais tempo que eu queria, mas agora editei, tá pronto e vai pro ar. Bom, vocês vão ver que eu vou por aí como dia 5 e 6, né? O dia 4 foi shabat, eu fiquei mais paradinho, e o dia 5 e 6 eu conheci a cidade de Takayama. Agora eu já estou em outra cidade, tá? Eu estou em Shirakawa, já gravei o vídeo, depois eu mando pro ar, e depois de Shirakawa eu vou pra Kanazawa, mas agora é só pra contar pra vocês o roteiro. Mas vamos ver o vídeo de Takayama, foram dois dias que eu fiquei lá, passei por muitos lugares legais, um cenário assim maravilhoso, sinceramente eu me apaixonei, me apaixonei por Takayama, não sei se foi tanto a neve que eu não tinha visto nunca, né? Quando eu nasci tinha neve, mas eu obviamente não lembro, e foi a primeira vez que eu vi, me emocionou muito. Eu não sei se foi porque também no caminho, vocês vão ver no vídeo, eu consegui ver o Monte Fuji pela janela do trem, e eu ainda vou passar pelo Monte Fuji, vou passar em duas cidades ao redor, mas só de ver assim pela janela, gente, vocês não tem ideia como eu me emocionei, me emociono agora só de falar. Eu chorei, chorei, parecia uma criança. Então, não sei, teve algo aí de mágico em chegar em Takayama, foi muito legal, espero que vocês gostem também. E o legal pra mim é que nesse roteiro que eu tô fazendo agora, Takayama, Shirakawa principalmente, Kanazawa um pouco menos, eu tô conhecendo o Japão rural, né? Um Japão não tão urbanizado. Então, eu gosto muito quando eu viajo de conhecer vários aspectos de um país, vários aspectos da cultura, enfim. E eu gostei, gostei de conhecer essa cidade bem pequenininha do Japão, um charme, a neve, assim, foi, parece que juntou tudo pra ser mágico. Enfim, fiquem aí com o vídeo dos dias 5 e 6 da viagem, e em breve eu ponho aqui de Shirakawa, inclusive mostrando pra vocês o hotel que eu tô, vou fazer tour de novo, porque eu tô num hotel de uma casa tradicional japonesa, com tatame e tudo mais, mas enfim, isso é pra outra hora. Um beijo grande, obrigado a todos, viu? Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Cheguei em Takayama e cheio de neve, recebido pela neve. Não sei se dá pra ver na câmera, espero que sim, mas uma coisa maravilhosa. Depois de ser recebido em Takayama com um monte de neve, a neve segue, agora estou aqui no Sanmati Suji, que é o bairro histórico de Takayama, que preserva as casas como elas eram ainda na época do período Edo, que então ali é por volta de 1600, 1606 até 1800 e pouco. Bom, e aí esse bairro, então, ele tem todo esse charme histórico, né? Ele chama Sanmati Suji porque significa literalmente as três ruas. Ele é feito pela rua 1, pela rua 2 e pela rua 3. Itimati, Nimati, Sanmati, né? Então as três ruas principais que tem aqui. E ele é conhecido hoje, bom, na verdade já era desde o período Edo, um lugar onde você faz muito saquê, você tem as saquerias, né? E muito conhecido pelo artesanato. Então é um bairro todo charmosinho. Vamos dar uma olhada nele. Com as nossas estrelitas, né? Essas casas com a fachada de madeira preta. E eu estava vendo que uma curiosidade histórica é também o seguinte, as casas geralmente elas são muito estreitas, mas elas são profundas, né? Porque isso era uma regulamentação que tinha na época do período Edo, quanto a fachada da casa. Então ela tinha que ser de um certo tamanho e era bem regulamentada. Mas tamanho de profundidade, elas podiam ser bem longas. Aqui tem uma das saquerias que eu falei. Ali, ó, por exemplo, o barrilzão. Que eu entrei só pra ver, né? Porque bebê mesmo, nada. E aí, ó que legal, você tem aqui um sistema quase que de self-service. Com vários tipos de saquê. Aí você tem as torneirinhas ali também, você escolhe pela garrafa. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Aqui. E aí você escolhe pela garrafa que você quer. Só tem o preço. Você pega um copinho ali do lado e vai se servindo de saquê à vontade. Com as maquininhas de slot, né? Então você põe lá as moedinhas, ganha o crédito e já sai o saquê. E você tem vários tipos pra experimentar. Tanto os locais, como os de outras partes do Japão. Chegamos aqui ao Miyagawa Morning Market. Depois de atravessar essa ponte, ó. Então é um mercado na beira do rio. Claro que não é muito grande, né? É uma cidade pequena. Tem algumas barraquinhas. E fica toda aqui na beira desse rio. Vai mais ou menos umas duas quadras pra lá. E uma quadra pra esse lado aqui. Vamos ver o que tem de legal nesse mercado. Coisa que tem muito aqui, que eu acho que é costume da região, é isso. Picles de nabo vermelho. Além de ser muito barato, você encontra bastante. Eu ainda não experimentei, mas eu não gosto muito de nabo, né? Vamos ver se depois eu experimentei algum restaurante local. Outra coisa pela qual a Tocayama é famosa é a marcenaria. Então, olha que legal o que eu achei aqui. Uma caixa de carpinteiro, né? Toda linda. Toda feita em madeira, machetada. E também uns joguinhos aqui, feitos em madeira. Um deles, tá explicando aqui, chama o jogo da filha, né? Que cresceu e vai sair de casa. Então você tem que pegar a peça da filha, fazer ela sair por aqui, pela porta da casa, porque ela vai casar. E aí depois que ela sair de casa, ela ficou grande e agora vai seguir a própria vida. Então o joguinho é como você tirar essa peça daqui, só mexendo as outras ao redor. E uma árvore lindíssima que tem aqui, eu não sei o nome, se alguém de vocês souberem, é essa aqui. Ela tem umas folhas que parecem umas estrelas, é muito bonita. Lembra também um pouco aquela folha do plátano da bandeira do Canadá, né? E ó, ela solta muita folha, pelo menos nessa época do ano, e o chão fica lindo. Ó, solta tanta folha que tem um senhor ali recolhendo as folhas, né? Não sei se ele é pago pra isso, se ele é voluntário, mas é lindíssima, lindíssima essa árvore. Achei umas crianças que vão alimentar os patos aqui, vamos ver. Acho que eles não deram muita bola. Ah, agora estão indo lá. E eles são todos calmos lá. Ah, agora dá uma corrida. E a criança não para de jogar. Agora o pai tentou jogar mais longe lá, né? Agora eles se acordaram ali. Agora, esse edifício enorme aqui é Takayama Jinya, que serviu durante a época Edo, de novo, na Idade Média. Foi criado em 1615 para ser a residência do senhor feudal. E aí depois, por volta de quase 1700, 1690 e pouquinho, ele passou a ser escritório governamental da prefeitura de Takayama, quando aconteceu o Shogunato Tokugawa. Então, esse é um complexo, né? De edifícios aqui, chamado Jinya, é um dos únicos, ou é o único remanescente no Japão. Por isso que ele tem aqui uma importância histórica. E ele continuou sendo usado como sede do governo até 1969. Hoje ele está aberto para o público, né? Então, eu vou entrar daqui a pouco e você consegue entrar lá e ver os escritórios governamentais, departamentais, né? As salas de conferência. Também tinha lugar para hospedar pessoas como se fosse uma embaixada. E uma das coisas que também tem, você tem a sala de interrogatório. Interrogatório é um eufemismo, né? Uma sala de outras coisas que eu não sei se eu posso falar para o vídeo não cair. Então, ele tem essa importância histórica. E, aqui na frente, deixa eu mostrar para vocês, como tem um amplo espaço, ele também abriga um mercadinho. Não é o mercado matinal, né? Que a gente acabou de passar. Mas ele também tem algumas barraquinhas aqui. Bom, e uma das coisas interessantes da parte arquitetônica, deixa eu mostrar de novo o prédio, é que ele é feito com três tipos de madeira, por causa da abundância de madeira, como a gente falou, aqui da região de Takayama. E porque a madeira, então, ela era ou é extremamente resistente ao clima daqui, que é de neves abundantes, que é de basagem. Então, eles misturaram três tipos de madeira, fizeram encaixes especiais para formar as paredes, as portas e os tetos. E com essa mistura das três madeiras, fica tudo bem selado, bem hermeticamente fechado e bem abrigado, portanto, do frio. Aqui um esboço do DNA para ter uma ideia de como é grande lá dentro, né? Então, a gente estava vendo só essa parte aqui da frente, que é o portão inicial, né? Mas tem todo esse complexo aqui na parte de trás. Então, aqui na parte inicial, a gente já tem aqui o lugar onde ficava o guarda, né? Ou proteção. Aqui é a entrada da casa, daqui a pouco a gente vai lá, tem que tirar os sapatos. Aqui era um lugar para guardar o carvão, né? Para os dias frios, para o que fosse usar. Só que a plaquinha ali informa também que, assim, tinha uma dupla função essa casinha. Servia para guardar o carvão e deixava os prisioneiros aí também esperando o julgamento, né? Era uma época que não tinha ainda preocupação com o bem-estar dos prisioneiros. E aqui tinha o poço, né? Que ainda está preservado, não está funcionando, eu perguntei, mas está preservado. E aí também, junto do carvão, você pegava água para todas as necessidades da casa governamental. Bom, chegamos aqui no lugar de entrada, o salão de entrada. E uma coisa interessante já para vocês saberem, bom, vocês estão vendo aqui os tatames, né? Muitas áreas no Japão até hoje são medidas ainda por tatame. Em vez de você, quando vai alugar um quarto, alugar uma casa, vai procurar por metro quadrado, não, você usa o tatame. Então, por exemplo, aqui essa entrada, ele está falando que tinha dois tatames e meio, né? Então, o tatame já tem essa medida de metro quadrado. Outra coisa que ele está explicando aqui, essas paredes, vocês já devem ter visto, né? Esse tipo de decoração nos papéis das portas e da parede. Ele está explicando aqui que isso aqui está emulando as ondas azuis do mar. E a ideia é que isso aqui dava um pedido de paz e um voto de paz, uma sensação de paz. Bom, essa parte aqui que eu estou, só os oficiais entravam, então eu já estou me sentindo bastante importante. Essa parte especial aqui era o escritório, então era onde se faziam todos os despachos governamentais, né? Nessas mesinhas. Talvez você já vira isso aqui em pinturas famosas. você tinha os papiros, ali é o lugar para pôr a pena, a tinta. E aqui, por exemplo, era o escritório de despacho, então, dessa casa administrativa. Na frente do escritório você tinha essa vista maravilhosa do jardim. Era muito comum as casas terem um jardim interno, né? De que, assim, meio que de todos os lados, de qualquer parte do escritório onde você estivesse, você conseguia ver o jardim. Aqui tem uma continuação do escritório governamental. Você vê tudo medido em tatames, né? E agora a gente vai para aquela parte ali da casa. E esses portões que a gente está vendo aqui, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro ali na frente, eram para as pessoas, cidadãos, que vinham fazer alguma coisa no escritório. E você tinha portões diferentes por causa da questão, que até hoje é muito importante no Japão, hierarquia, né? Então, algumas classes de cidadão entravam por aqui, alguns entravam por aqui, por exemplo, os representantes da cidade, alguns líderes governamentais e, por exemplo, monges entravam por aqui, ficavam nessa parte. Então, dependendo da sua classe, você tinha um lugar específico onde você entrava e esperava ser chamado para a sua função, para o que você ia fazer. E aqui era como se fosse a lanchonete do prédio, né? Então, quando os funcionários vinham fazer uma pausa, aqueles esquentavam a água, podiam tomar um chá e, como sempre, né? Olhando o jardim, como eu falei, todas as partes internas. Então, eles saiam ali do escritório e podiam ficar aqui descansando um pouco. Era a área de lazer, de comer, de beber. Aqui era a área dos escribas e dos copistas, também com uma vista para a parte do centro da casa. Não para o jardim, exatamente, mas para o centro. E aqui eram os banheiros. Eles avisam, não é para usar, né? E aqui, tá vendo? Então, você tinha áreas de limpeza, tanto como podiam tomar banho, como as latrinas mesmo, as privadas de antigamente. o lugar aqui é enorme, enorme esse complexo. Eu não vou conseguir mostrar nem metade para vocês, mas essa parte aqui eu achei muito interessante. É um lugar para os convidados em geral. Então, tá vendo aqui, os convidados usavam essa porta para entrar na sala do administrador. E uma coisa em especial que eu também achei legal, olha, aqui do ladinho você tinha um lugar para fazer a cerimônia do chá. Que, aliás, é uma coisa que eu espero poder fazer em alguma cidade que eu passar. Tem uns lugares que eu vou visitar, umas casas de chá e eu acho que eles oferecem a cerimônia de chá que eu nunca participei. Dizem que é muito interessante e eu quero ver se eu consigo ver como é que é. E já que a gente está aqui num prédio administrativo falando de escribas e de governo e de cartas e tal, eu achei que poderia ser legal para vocês falar um pouquinho de como funciona a língua japonesa caso vocês nunca tenham ouvido falar. Então, aqui primeiro na parede vocês têm um exemplo de escrita super antiga, tá? Para vocês terem uma ideia, ela é tão antiga que os japoneses hoje não conseguem ler. Nem se for um japonês muito erudito, sei lá, imagina assim, um professor universitário e tal, provavelmente ele já não consegue ler. Essa escrita aqui, vou mostrar de vez, é o que se chama em português ideogramas, né? E são os kanji. Eles foram incorporados no Japão vindos da China e basicamente você representa uma palavra num desenho, por isso que é ideograma. Então, em vez de você escrever, por exemplo, amor, que nem em português, A-M-O-R, você desenha algo que representa amor. Então, vou dar dois exemplos. Apesar de estar extremamente arcaico, tem dois kanjis aqui que dá para reconhecer. Esses dois primeiros, aliás, vamos aproveitar para falar. Curiosamente, o japonês também vai da direita para a esquerda, quando ele está escrito assim, nesse sistema vertical. Então, você começa a ler aqui, desce, vai para a próxima linha, tal, tal, tal. Então, esse ideograma aqui é o ideograma do sol. E esse ideograma aqui é o ideograma de livro. Então, esse ideograma sozinho, ele se lê NITI. NITI, que é sol, que é dia, na verdade. E esse aqui de baixo se lê ROM. E aí, quando você junta os dois, você faz NI-ROM. NI-ROM, que vocês provavelmente ouviram falar, é o nome do Japão. E também pode virar NIP-POM, porque aí o R pode virar B ou pode virar P em japonês. Então, você pode falar ROM, BON ou POM. É bem complexo. Então, você vê aqui o ideograma. Esse aqui é, esse primeiro, né? É NITI, esse aqui. Só que, quando ele está junto, ele vira NI-ROM. Então, você tem várias leituras de um ideograma. Você tem o KUN-YOMI, ON-YOMI, o jeito dele ler sozinho, junto, um jeito que veio da China, um jeito que veio para o Japão. Bom, isso aqui é escrita antiga. Agora, na escrita moderna, ainda mais complexa. Porque olha só, eu peguei aqui agora uma plaquinha moderna. O japonês, antes de... O japonês, ele tem três sistemas de escrita. E não é que você usa um ou outro quando você quer. Os três sistemas são usados juntos. Então, você tem dois sistemas que se chamam silabários, onde você faz sílabas. A, E, I, U, O, nessa ordem. A, U, E, O. Então, kaki, Kū, kū, Parece espadas, né? Você já ouviu falar da katana? Ele tem traços mais retos. Então, esse katakana é usado para palavras estrangeiras. Por exemplo, do inglês. Esse é para japonesas mesmo. Então, aqui, por exemplo, está escrito gaido. Gaido, que é guide. Aqui, outro katakana está escrito kodo. Então, kodo é o código. Então, você vê, você tem... Katakana, hiragana, kanji, hiragana, kanji, hiragana. E assim é o sistema japonês. Você vai misturando e vai usando os três sistemas de escrita ao mesmo tempo. Hiragana, katakana e kanji. Bom, chegamos aqui numa daquelas salas que eu falei que era do eufemismo, né? A sala do interrogatório. Então, vou mostrar para vocês. Então, os prisioneiros ficavam aqui, tá? E aqui você tem mostrado algumas ferramentas usadas. Na verdade, duas ferramentas usadas para a tortura. Tem ali o desenho, né? Bom, a primeira delas era essas coisas aqui no meio. Não sei se dá para ver muito bem. É triangular. Você fazia o prisioneiro sentar aqui, ajoelhado. E punha esses blocos de granito em cima da perna dele. Então, ficava mais ou menos como nesse desenho aqui, ó. Além disso, ele era amarrado, claro, né? As pernas e as costas. Então, ele saia com a perna toda marcada, toda dilacerada. Você tinha também como suspender o prisioneiro depois, se quisesse. Outra coisa que se usava um monte, claro, isso aqui, né? Varas de bambu para todos os tipos de golpe, né? E isso aqui é uma cesta que você usava para carregar o prisioneiro. Era como se fosse a viatura da época, né? Você levava o prisioneiro de um lugar para o outro ou deixava ele pendurado mesmo, se quisesse, no teto. Dentro dessa cesta aqui, que eu não sei exatamente que material é, mas era como se fosse uma mini-sela, então. E a viatura que você podia usar. Bom, e última das coisas que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Naquela época, no período Edo, você pagava impostos com arroz, tá? Então, aqui do lado da casa administrativa, você tinha um lugar para armazenar o arroz. Aqui, é claro, que eles estão só fazendo uma simulação, né? De como é que você armazenava. Mas, o interessante, aqui nessa plaquinha, vocês vão ver. É que, está dizendo que os dois governantes, né? Chamavam Daikan e Gundai. Eles eram responsáveis por 7.500 toneladas de arroz. E o Gundai, por mais de 15.000 toneladas de arroz. Você imagina a quantidade de arroz que era armazenado aqui. E pelos quais eles eram responsáveis por coletar de todas as províncias. Para poder fazer esse trabalho, tem aqui também uma lista muito interessante. De como eram os funcionários, né? Então, o Gundai era o maior. Aí você tinha o Tetuk, o Tedai, o Yakunin. E o número de oficiais, por exemplo, em 1851. Você tinha pelo menos 4 para Takayama, 4 para Edo. Desculpe, 8 para Edo, né? Que é a atual Tóquio. 5 para Rombô, 2 para Shimokawabi. E depois você tinha os chefes. Então, você vê que você tinha só de vassalos gerais, 28. Você ainda tinha aprendizes, estagiários, pagos, não pagos. Então, era um sistema administrativo bastante grande até. Se você parar para pensar. Para gerenciar essas 15 mil toneladas de arroz. E agora eu estou aqui em mais uma paisagem maravilhosa para visitar Hidanossato. Uma vila popular e é um museu ao céu aberto. Gente, essa é a entrada do museu. Esse é o museu ao céu aberto. Eu sinto que se eu parasse aqui, já não precisava mais nada. Já podia voltar para trás. Então, a ideia desse museu é mostrar como é que funcionava uma vila, né? Uma aldeia na época do período Edo medieval. E eles tem aqui, eu estava vendo no pancleto, 3 rotas recomendadas. De 20 minutos, recomendada para quem usa a cadeira de roda. 40 minutos e 1 hora. Eu acho que eu vou fazer de 40 minutos e vamos ver o que tem pelo caminho. Então, o passeio começa nesse lago que está aqui atrás de mim. E que é um lago artificial. Que foi feito pelos moradores. Para você ter uma reserva de água para os campos de arroz. Que daqui a pouco a gente vai passar. Como vocês devem saber, o campo de arroz, ele trabalha totalmente submerso, né? O arroz fica totalmente afogado. Então, quando às vezes faltava água, eles tinham água de reserva aqui do lago. E aí, claro que também, a placa ali informava que isso aqui acabava sendo uma diversão. Para toda a criançada da região. Por quê? Quando era calor, estava quente, eles podiam pular aqui no lago e nadar e brincar. E na época de inverno, às vezes até o lago chega a congelar, eles brincavam de patinar. Ao longo do museu, você vai vendo vários tipos de casa, né? De várias profissões. Quem trabalhava com arroz, quem trabalhava com tecido. Essa aqui, por exemplo, é do pessoal que cultivava o bicho da seda, né? Era uma casa, então, especial para que você pudesse cultivar o bicho. Não só o bicho da seda, mas, ó, outros animais. Então, às vezes, na entrada da casa, ou ao lado da casa, você tinha como se fosse um estábulo adjacente. Onde você já podia deixar sua vaca, suas ovelhas, coisas assim. E, claro que pertinho também, um poço bem acessível, já com todos os instrumentos que você fosse precisar. Para cuidar desses animais. E uma característica, claro, dessas casas todas, é o telhado com vigas. Super espessas, principalmente as principais, né? Cortadas por vigas menores. E os telhados sempre triangulares. Isso era feito para suportar o peso da neve. Que aqui neva muito. Às vezes, dois metros de neve sobre o telhado. Você imagina o peso que isso dava. Então, você põe as vigas para dar sustentação. E também o telhado triangular, na esperança de que a neve fosse escorrendo. E, claro, não ficasse acumulada em só um ponto. Pronto. Aqui chegamos na plantação de arroz. Então, dá uma olhada como eles ficam, né? Como elas ficam alagadas. Resistem tranquilamente à neve. Então, geralmente, aqui eles faziam um formato circular. Apesar de que, talvez, vocês e nós estejamos acostumados a ver no formato quadrangular. Então, eles faziam em formato circular. E, ó, é bem perto do lago. Como a gente falou, né? Para ter água. Inclusive, essa casinha aqui era o moinho, né? Moinho de água, não sei o que. Então, ao invés de funcionar com o vento, já se funcionava com a água mesmo. E aí, você conseguia debulhar o arroz e separar o que precisava. E aí, você conseguia debulhar o arroz e separar o arroz.